Hi, Lurildes! No vídeo de hoje eu trago pra vocês o passo a passo da sombra que eu usei pra fazer o vídeo do desafio do Ekezaki com esses produtinhos super baratinhos. Quer saber o conteúdo do vídeo? Vem comigo! Vou fazer os olhos com essa paleta da Lusanzi, só em tom de nude, eu amo essa paleta. Vou usar o marrom, o marrom mais clarinho, o outro marrom e o mais clarinho. E no final eu uso os dois tons de cinza que tem na paleta, com o pincel de esfumar da Belize que eu tô amando. Eu começo pegando aquele marrom café, né, que é pra marcar o côncavo. Eu marco o meu côncavo e desço pra pálpebra pra fazer uma base na maquiagem. E já vou esfumando, vou esfumando, vou esfumando, pra fazer a marcação do côncavo. Faço isso nos dois lados, né? Aí eu pego um pincel de sombra normal e pego aquele marrom mais escuro e um outro marrom médio e vou aplicar o marrom mais escuro no cantinho externo dos olhos, depositando e deixando uma marcação bem forte. A intenção é realmente deixar a marcação bem forte. Depois eu venho com o marrom mais clarinho e aplico no meio. Depois eu troco de pincel e pego aquele tom mais clarinho. E deposito aqui próximo, assim, no cantinho da lágrima, onde a gente realmente ilumina. Aí eu deposito bem, deixando bem arredondadinho nos dois olhos eu faço isso. Deposito bastante, bastante, pra deixar bem marcado. Aí eu volto com o pincel da Belize, pego essa minha esponjinha de limpar produto seco, dou uma limpadinha no pincel e vou fazer o quê? Vou tirar as marcações, vou esfregar bem ali, desculpe o foco, gente, que eu tive que vir pra frente que eu sou cega. E já vou esfumar esse marrom mais escuro no côncavo, levando ele pra cima. Aí eu volto e pego cinza, com o pincel a esfumar mesmo, pego cinza chumbo e vou aplicar só aqui no cantinho externo pra dar uma dramatizada, vamos dizer assim, bem de leve, não carregando. Eu aplico dos dois lados, já esfumando, já aplico esfumando. Aí eu vou pegar esse Duo da Vult, vou pegar esse rosa, esse Duo da Vult tem um brilho, assim, que eu não me conformo, gente. Eu acho que é a forma mais brilhosa. E vou aplicar aqui no cantinho dos olhos, né, no cantinho da lágrima, pra dar aquela iluminada, porque essa sombra tem muito brilho, gente. É uma pena que nos vídeos, às vezes, vocês não consigam ver a real cor e a real brilho que a sombra tem. Eu aplico bastante, bem no cantinho, pra dar aquela iluminada. Ficou bem torto mesmo, a intenção era essa, ficar bem marcado e bem brilhoso os olhos. Aí eu venho com o pincel reto da MACLAN. Na mesma paleta eu vou usar o segundo tom de marrom e o marrom mais escuro. Primeiro eu vou começar com o marrom mais escuro. E vou esfumar abaixo dos cílios, no canto, fazendo a junção, né, das sombras mais escuras com a parte de baixo do meu olho. Eu aplico o tom mais escuro nos dois cantos internos, abaixo dos cílios, esfumando. Esse pincel é novo, mas esse pincel é ótimo. Aí eu venho com esse marrom mais clarinho e vou aplicar na onde terminou a sombra escura, até a metade do olho, né, abaixo da linha d'água, dando um esfumado e uma continuidade. Peço desculpa que eu abaixei a cabeça, gente, é que o espelho tava abaixo, desculpa, eu vou melhorar isso. E vou esfumando. Aí eu venho com o lápis da Vult, que é o Total Black, e vou aplicar ele em toda a minha linha d'água, que vocês também não estão conseguindo ver porque eu abaixei a cabeça. Desculpa, gente, faz muito tempo que eu não gravo tutorial de maquiagem. Aí eu aplico ele, aí eu venho com o delineador da Dylos e faço o delineado, reforço com o pincel e vou aplicar a máscara de cílios. Eu não mostrei o delineado pra vocês porque eu não sei fazer delineado, fica tudo cagado. Então eu só mostrei que eu usei a canetinha da Dylos, essa canetinha é muito boa. Eu aplico bastante máscara pra cílios da Dylos, né, também, que é da coleção Coisas de Quem Ama. Eu recebi ela na Beauty Fair do ano passado, eu tô amando, o aplicador dela é super interessante. Boca agora, né, tô me ajeitando na cadeira. Vou usar uma caneta delineadora da Vult, que ela faz uma ótima fixação. E um batom da Dylos da linha Qualse é o Nude. Eu vou fazer o contorno da minha boca e o preenchimento com essa lapiseira retrátil da Vult, porque ela é incolor. Ela ajuda a manter o batom no lugar e ela ajuda a manter mais tempo o batom quando você preenche a boca com ela. Eu vou fazer todo o preenchimento, eu peço desculpa porque eu baixei a cabeça de novo, vou gravar outros vídeos. Aí eu venho com o batom da Dylos, essa cor eu acho que é o cinza, é um tom de cinza, mas é um marrom muito gostoso. Esse batom é muito cremoso, ele fica com efeito mate, mas ele é cremoso e ele tem uma super durabilidade. A caneta da Vult ajuda a aumentar a durabilidade. Está pronto! Bem, meninas, agora que você já virou o conteúdo, não se esqueçam de passar lá no blog, que vai estar bem detalhadinho, todos os produtinhos. E se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. Beijo, beijinhos e beijocas. Até o próximo vídeo!